Outros jeitos de usar a boca para os braços que me envolvem. Meu coração me acordou chorando ontem à noite. O que posso fazer, eu supliquei. Meu coração disse, escreva o livro. Parte 1. A dor. Como é tão fácil para você ser gentil com as pessoas? Ele perguntou. Leite e mel pingaram dos meus lábios quando respondi. Porque as pessoas não foram gentis comigo. O primeiro menino que me beijou segurou meus ombros com força. Como se fossem o guidão da primeira bicicleta em que ele subiu. Eu tinha cinco anos. Ele tinha cheiro de fome nos lábios. Algo que aprendeu com o pai comendo a mãe às quatro da manhã. Ele foi o primeiro menino a ensinar que meu corpo foi feito para dar aos que quisessem que eu me sentisse qualquer coisa menos que inteira. Você cresceu ouvindo que suas pernas são pit-stop para homens que procuram um lugar para repousar um corpo vazio, desocupado bastante para receber hóspedes, mas nunca nenhum chega disposto a ficar. É o seu sangue nas minhas veias. Me diz como eu poderia esquecer. O terapeuta coloca a boneca na sua frente. Ela é do tamanho das meninas que seus tios gostam de apalpar. Mostre onde ele colocou as mãos. Você mostra o lugar entre as pernas, aquele que ele arrancou com os dedos igual a uma confissão. Como você está se sentindo? Você desfaz o nó da garganta com os dentes e diz bem um pouco dormente. Sessões nos dias e semana. Ele deveria ser o primeiro homem que a amou na vida. Você ainda procura por ele em todo lugar. Pai, você tinha tanto medo da minha voz que eu decidi ter medo também. Ela era uma rosa, mas quem a pegou na mão não tinha intenção de guardá-la. Toda vez que você diz para sua filha que grita com ela por amor, você a ensina a confundir raiva com carinho, o que parece uma boa ideia, até que ela cresce confiando em homens violentos, porque eles são tão parecidos com você. Aos pais que têm filhos. Transei, ela disse, mas não sei como é fazer amor. Se já tivesse visto a segurança de perto, eu teria passado menos tempo caindo em braços que não eram. Sexo exige o consentimento dos dois. Se uma pessoa está ali deitada sem fazer nada, porque não está pronta ou não está no clima, ou simplesmente não quer, e mesmo assim a outra está fazendo sexo com seu corpo, isso não é amor, isso é estupro. A ideia de que somos tão capazes de amar, mas escolhemos ser tóxicos. Não há no mundo ilusão maior que a noção de que uma mulher vá trazer desonra ao lar caso tente proteger seu coração e seu corpo. Você pregava minhas pernas no chão aos chutes para depois pedir que eu a parasse de pé. O estupro vai te rasgar ao meio, mas não vai ser o seu fim. Você tem dores morando em lugares em que dores não deveriam morar. Uma filha não deveria ter que implorar ao pai por um relacionamento. Tentar me convencer de que eu tenho permissão para ocupar espaço é como escrever com o punho esquerdo quando nasci para usar o meu direito. A ideia de encolher a hereditária. Você me diz para ficar quieta porque minhas opiniões me deixam menos bonita. Mas não foi feita com um incêndio na barriga para que pudesse me apagar. Não foi feita com leveza na língua para que fosse fácil de engolir. Foi feita pesada, metade lâmina, metade seda. Difícil de esquecer e não tão fácil de entender. Ele a destripa com os dedos como quem raspa as sementes de um melão catapulpo. Sua mãe tem essa mania de dar mais amor do que você pode carregar. Seu pai está ausente. Você é uma guerra, a fronteira entre dois países, o dano colateral, o paradoxo que os une, mas também os separa. Deixar a barriga da minha mãe vazia foi o meu primeiro ato de desaparecimento. Aprender a encolher para uma família que gosta de ver as filhas invisíveis foi o segundo. A arte de se esvaziar é simples. Acredite quando eles dizem que você não é nada. Vá repetindo como um mantra. Eu não sou nada, eu não sou nada, eu não sou nada. Tão concentrada que o único jeito de saber que você ainda existe é o seu peito ofagante. A arte de se esvaziar. Você é igualzinha a sua mãe. Acho mesmo que a ternura dela me cai bem. Vocês duas têm os mesmos olhos. Porque nós duas estamos exaustas e as mãos temos os mesmos dedos secos, mas essa raiva, sua mãe, não veste esse ódio. Tem razão. Essa raiva é a única coisa que vem do meu pai. Tributo à herança. Quando minha mãe abre a boca para conversar durante o jantar, meu pai enfia a palavra silêncio nos seus lábios e diz que ela nunca deve falar com a boca cheia. Foi assim que as mulheres da minha família aprenderam a viver com a boca fechada. Nossos joelhos arreganhados por primos e tios e homens, nossos corpos manipulados pelas pessoas erradas, que mesmo numa cama segura, sentimos medo. Pai, você sempre liga sem ter nada especial a dizer. Você pergunta o que estou fazendo ou onde estou e se o silêncio entre nós estende por uma vida ou um jeito de encontrar perguntas que façam a conversa continuar. O que eu queria mesmo dizer Eu sei que o mundo te despedaçou Foi com tudo para cima de você Não te culpo por não saber ser delicada comigo Às vezes fico acordada pensando em todos os machucados que você tem e nunca vai dizer E eu venho no mesmo sangue dolorido do mesmo osso tão sedento por atenção que desabam em mim mesma Eu sou sua filha Eu sei que a conversa fiada é o único jeito que você conhece de dizer que me ama Porque é o único jeito que eu conheço Você me revira por dentro com dois dedos e eu fico chocada Acima de tudo, parece borracha esfregando em uma ferida aberta Não gosto Você começa a se mexer cada vez mais rápido mas não sinto nada Você busca uma reação no meu rosto e começo a agir como as mulheres novas dos vídeos que você vê quando acha que ninguém está olhando E mitos gemidos vazios e vorazes Você pergunta se estou gostando e eu digo sim tão rápido que sou ensaiado mas a interpretação você não percebe O problema de ter um pai alcoólatra é que um pai alcoólatra não existe simplesmente um alcoólatra que não conseguiria ficar sóbrio tempo o suficiente para criar seus filhos A não ser dizer se minha mãe está aterrorizada ou apaixonada pelo meu pai parece tudo a mesma coisa Estremeço quando você me toca temo que seja ele O amor Parte 2 Quando minha mãe estava grávida do segundo filho eu tinha 4 anos Apontei para sua barriga inchada sem saber como minha mãe tinha ficado tão grande em tão pouco tempo Meu pai me ergueu com os braços de tronco de árvore e disse que nessa terra a coisa mais próxima de Deus é o corpo de uma mulher É de onde a vida vem E ouvir um homem adulto dizer algo tão poderoso com tão pouca idade fez com que eu visse o universo inteiro repousando aos pés da minha mãe Tenho tanta dificuldade dificuldade de entender como alguém pode derramar sua alma sangue e energia em alguém sem pedir nada em troca Tenho que esperar até ser mãe Não Não vai Não vai ser o amor à primeira vista quando a gente se conhecer Vai ser a primeira recordação Porque já te vi nos olhos da minha mãe quando ela me disse para casar com o tipo de homem que eu criei meu filho para ser Toda revolução começa e termina com os lábios dele O que eu sou para você? Ele pergunta Eu coloco as mãos em seu peito e sussurro Você é toda a esperança que eu já tive na forma humana O que eu mais gosto em você é o seu cheiro Você tem cheiro de terra ervas jardins um pouco mais humano que a gente Eu sei que eu devia desmoronar por motivos melhores Mas você por acaso já viu aquele menino Ele deixa o sol de joelhos toda noite Você é a linha tênue entre ter fé e esperar as cegas Carta ao meu futuro amante Nada mais seguro que o som de você lendo alto para mim O encontro perfeito Ele tocou o meu pensamento Antes de chegar a minha cintura meu quadril e minha boca Ele não disse que eu era bonita de primeira Ele disse que eu era extraordinária Como ele me toca Estou aprendendo a amá-lo me amando Ele diz Desculpe por eu não ser uma pessoa fácil Eu olho para ele surpresa Quem disse que eu queria fácil? Eu não gosto de fácil Gosto de difícil pra caralho Só de pensar em você Minhas pernas abrem espacate Como um cavalete com uma tela implorando por arte Eu estou a pronta pra você Eu sempre estive pronta pra você A primeira vez Não quero ter você para preencher minhas partes vazias Quero ser plena sozinha Quero ser tão completa que poderei iluminar a cidade E só aí quero ter você Porque nós dois juntos botamos fogo em tudo O amor vai chegar E quando o amor chegar o amor vai te abraçar O amor vai dizer o seu nome e vai derreter Só que às vezes o amor vai te machucar Mas o amor nunca faz por mal O amor não faz jogo porque o amor sabe que a vida já é difícil o bastante Eu estaria mentindo se dissesse que você me deixa sem palavras A verdade é que você me deixa com a língua tão fraca que ela esquece a linguagem que fala Ele pergunta o que eu faço Digo que trabalho em uma empresa pequena que produz embalagens para Ele me interrompe no meio da frase Não, não O que você faz para pagar as contas O que te enlonquece O que te deixa com insônia Eu digo Eu escrevo Ele me pede para mostrar alguma coisa com as pontas dos dedos Toco a parte interna do seu antebraço e vou roçando até o pulso Os pelos se arrepiam Vejo ele fechar a boca Os músculos se comprimem Seus olhos se derramam nos meus como se fosse o último motivo pelo qual eles piscam Eu desvio o olhar Quando ele se move em minha direção eu recuo É isso que você faz então Você exige atenção Minhas bochechas coram Dou um sorriso tímido Confesso que não consigo enviar Você pode não ter sido meu primeiro amor Mas foi o amor que tornou todos os outros amores irrelevantes Você me tocou sem nem precisar me tocar Como você faz para deixar meu fogo selvagem tão suave que acabo virando água corrente Você tem cara de quem cheira a mel nenhuma dor me deixa experimentar um pouco Seu nome é a conotação positiva e negativa mais forte em qualquer língua Ou ele me acende ou me deixa dias em agonia Você fala Você fala demais Ele sussurra no meu ouvido Conheço jeitos melhores de usar a boca É a sua voz que me despe Meu nome soa tão bem beijando de língua sua língua Você me envolve seu cabelo com os dedos e puxa é assim que você tira música de mim preliminares Em dias como hoje preciso que você passe os dedos pelo meu cabelo e fale baixinho Você Quero que suas mãos segurem não minhas mãos que seus lábios beijem não meus lábios mas outros lugares Preciso de alguém que conheça a dificuldade tão bem quanto eu alguém disposto a colocar minhas pernas no colo nos dias em que é muito difícil ficar em pé o tipo de pessoa que ofereça exatamente o que eu preciso antes que eu saiba que preciso o tipo de amante que me ouça mesmo quando não falo esse é o tipo de compreensão que eu exijo o tipo de amante de que eu preciso você coloca minha mão entre minhas pernas e fala faça esses dedinhos lindos dançarem para mim performance solo nós temos discutido mais do que deveríamos sobre coisas com que nenhum dos dois se importa ou lembra porque assim evitamos as perguntas maiores em vez de perguntar porque nós não falamos eu te amo tanto quanto antes nós brigamos por coisas como quem deveria se levantar primeiro e apagar a luz ou quem deveria colocar a pizza congelada no forno depois do trabalho atacando as partes mais vulneráveis um do outro somos como um espinho espetado no dedo do meu amor sabemos exatamente onde dói e hoje as cartas estão na mesa como aquela vez que você falou dormindo em nome que não era nada parecido com o meu ou semana passada quando disse que ia chegar tarde do trabalho liguei e disseram que você tinha ido embora fazia umas horas onde é que você estava por umas horas eu sei eu sei suas desculpas fazem todo sentido do mundo e eu fico meio nervosa por qualquer coisa e no fim começo a chorar mas o que você esperava querido te amo tanto me desculpa por pensar que estava mentindo é aí que você fica frustrado e coloca as mãos na cabeça meio que me suplicando para parar meio farto de saco cheio a toxina das nossas bocas queimou nossas bochechas estamos menos vivos que antes menos cor no rosto mas não se engane meu amor não importa onde isso vai chegar nós dois sabemos que você ainda quer me jogar no chão especialmente quando o grito tão alto que nossa briga acorda os vizinhos e eles vêm correndo até a porta para salvar a gente baby não abra a porta em vez disso me engana que eu gosto me abra como mapa e com o dedo vá rastreando os lugares que ainda quer em mim beijo como se eu fosse o centro de gravidade e você caísse em mim como se minha alma fosse o ponto focal da sua e e quando quando sua boca estiver beijando não minha boca mas outros lugares minhas pernas se abrirão por hábito e é aí que te puxo para dentro te trago de volta para casa quando a rua inteira estiver olhando para a janela perguntando por que tanto barulho os carros de bombeiros que chegaram para nos salvar não consegue saber se as chamas começaram com a nossa raiva ou nossa paixão vou sorrir jogar a cabeça para trás arquear meu corpo como montanha que você quer partir ao meio pode lamber amor como se sua boca estivesse e tivesse o dom da leitura e eu fosse seu livro favorito ache a página favorita no ponto macio entre minhas pernas e leia devagar fluente com vontade não ouse deixar nenhuma palavra intocada eu juro que o final vai ser tão bom as palavras finais vêm vindo deslizando para sua boca e quando você terminar sente-se porque é a minha vez de fazer música com os joelhos no chão meu bem é assim que arrancamos linguagem um do outro com a ponta da língua é assim que discutimos é assim que fazemos as pazes como fazemos as pazes a ruptura parte 3 eu sempre me enfio nessa confusão eu sempre deixo que ele diga que sou incrível e meio que acredito eu sempre pulo pensando que ele vai me segurar na queda irremediavelmente eu sou amante a sonhadora e isso ainda acaba comigo quando minha mãe diz que mereço coisa melhor eu te defendo por força do hábito ele ainda me ama eu grito ela olha para mim com os olhos derrotados do jeito que os pais olham para os filhos quando sabem que esse é o tipo de mágoa que nem eles conseguem mudar e diz pra mim esse amor não significa nada se ele não faz merda nenhuma com isso você estava tão distante que esqueci que você estava lá você disse se é para ser o destino vai nos unir de novo por um segundo me pergunto se você é mesmo tão ingênuo se acredita de verdade que o destino funciona assim como se ele vivesse no céu e nos observasse como se tivesse cinco dedos e passasse o tempo movendo a gente como peças de estiadrez como se não fossem as escolhas que fazemos quem foi que te ensinou isso me diz quem foi que te convenceu de que você ganhou um coração e uma cabeça que não pertence a você que suas ações não definem o que vai acontecer com você quero gritar e berrar que somos nós seu idiota somos as únicas pessoas que podem nos unir novamente mas em vez disso eu sinto quieta sorrindo de leve pensando entre lábios trêmulos é ou não é uma coisa trágica quando você vê tudo tão claro mas a outra pessoa não vê nada não confunda sal com açúcar se ele quiser ficar com você ele vai ficar é simples assim ele só sussurra eu te amo quando desliza a mão para abrir o botão da sua calça é aí que você tem que entender a diferença entre querer e precisar você pode querer esse menino mas você com toda certeza não precisa dele você tinha uma beleza tentadora mas quando cheguei perto me feriu a mulher que vem depois de mim vai ser uma versão pirata de quem eu sou ela vai tentar escrever poemas para te fazer apagar aqueles que deixei decorados nos seus lábios mas os versos dela nunca serão soco no estômago como os meus então ela vai tentar fazer amor com o seu corpo mas ela nunca vai lamber tocar ou chupar como eu ela vai ser uma reserva triste da mulher que você deixou escapar nada que ela fizer vai te excitar e isso vai destruí-la quando estiver cansada de se contorcer por um homem que não dá nada em troca ela vai se reconhecer e também me reconhecer nas suas pálpebras que a encaram com dó e tudo vai fazer sentido como ela pôde amar um homem que está ocupado amando alguém em quem ele nunca mais vai colocar as mãos na próxima vez que pedir um café preto você vai sentir o jeito amargo com que ele te deixou isso vai te fazer chorar mas você nunca vai beber e nunca vai trocar de bebida você prefere ter as partes mais sombrias dele a não ter nada acima de tudo quero te salvar de mim você passou noites o suficiente com a masculinidade dele entre as pernas para esquecer como é se sentir sozinha você sussurra eu te amo o que significa é não quero que me abandone é isso que o amor faz ele vai marinando seus lábios até que a única palavra que sua boca pronuncia seja o nome dele deve ser doloroso saber que eu sou a sua mais bonita mágoa eu não fui embora porque eu deixei de te amar eu fui embora porque quanto mais eu ficava menos eu me amava você não devia precisar ensiná-los a te desejar eles precisam te desejar por conta própria será que você pensou que eu fosse uma cidade grande o suficiente para passar o feriado eu sou a cidadezinha ao redor dela aquela que você talvez não conheça mas sempre atravessa aqui não tem luz de neon nem arranha-céu ou estátua mas não vai faltar trovoada porque eu deixo as pontes trêmulas eu não sou carne de vaca sou geleia feita em casa firme o bastante para cortar a coisa mais doce que sua boca vai tocar eu não sou a serene da polícia eu sou o estalo da lareira eu te queimaria e mesmo assim você não tiraria os olhos de mim porque eu ia ficar tão gata que você ia corar e eu não sou um quarto de hotel eu sou a sala de casa eu não sou o uísque que você quer eu sou a água que é necessária então não venha com expectativas e tente transformar numa viagem de férias quem chegar depois de você vai me lembrar que o amor precisa ser suave ele vai ter o gosto da poesia que eu queria saber escrever se ele não consegue deixar de humilhar outras mulheres quando elas não estão olhando se é a virulência vital para sua linguagem ele poderia te pegar no colo e ser puro mel aquele homem poderia te dar açúcar na boca e te banhar em águas de rosa e mesmo depois de tudo isso ele não seria doce se você quer saber o tipo de homem que ele é eu sou um museu cheio de quadros mas você estava de olhos fechados você deve ter notado que estava enganado quando seus dedos estavam enfiados em mim procurando mel que não jorraria por você aquilo a que vale a pena segurar não teria escapado quando você estiver machucada e ele estiver bem longe não se pergunte se foi você o bastante o problema é que você foi mais do que o bastante e ele não conseguiu carregar o amor fez com que o perigo em você parecesse seguro até quando tira a roupa dela você está procurando por mim me desculpe por eu ser um gosto tão bom quando vocês dois fazem amor ainda ainda é meu nome que escorrega da língua sem querer você os encara como se tivesse o coração mas nem todo mundo é tão suave e sensível você não vê quem eles são você vê quem podem ser você dá cada vez mais até que arranquem tudo o que você tem e te deixem vazia eu tive que ir embora eu estava cansada de deixar você deixar que você fizesse de mim e me sentir qualquer coisa menos inteira você foi a coisa mais bonita que eu tinha sentido até então e eu estava certa de que continuaria sendo a coisa mais bonita que eu poderia sentir será que sabe como isso pode ser sufocante ser tão jovem e pensar que tinha encontrado a pessoa mais incrível que eu poderia conhecer em como ia me acomodar pelo resto da vida pensar que tinha provado o mel em sua forma mais pura e que tudo mais teria um gosto refinado e sintético que depois disso nada mais faria diferença que nem todos os anos a minha frente combinados poderiam ser mais doces que você falsidade eu não sei o que é viver uma vida equilibrada quando fico triste eu não choro eu derramo quando fico feliz eu não sorrio eu brilho quando fico com raiva eu não grito eu ardo a vantagem de sentir os extremos é que quando eu amo eu dou asas mas isso talvez não seja uma coisa tão boa porque eles sempre vão embora e você precisa ver quando quebram o meu coração eu não sofro eu estilhaço andei até aqui para te dar todas essas coisas mas você não está nem olhando a agredida e a agressora evite dois dos lados eu estou desfazendo você da minha pele não era você que eu beijava não se engane era ele na minha mente sua boca só era conveniente sempre volta para você ferve roda coça de volta para você eu era a música mas suas orelhas tinham sido cortadas minha língua é ácida por causa da ânsia de sentir sua falta não vou deixar que você me arrume um lugar na sua vida quando o que eu quero é arrumar uma vida com você a diferença riachos correm da minha boca lágrimas que meus olhos não carregam você é como pele de cobra e eu vou te arrancando sempre que dá minha cabeça vai deixando para lá cada detalhe exótico do seu rosto o desapego se transformou em esquecimento e isso é a coisa mais triste e deliciosa que já aconteceu você não agiu errado quando foi embora você agiu errado quando resolveu voltar pensando que podia ficar comigo quando fosse conveniente e me deixar quando não fosse mais como vou escrever se ele levou minhas mãos com ele nenhum de nós está feliz mas nenhum de nós quer desistir então continuamos nos machucando e chamando isso de amor começamos com sinceridade vamos terminar assim também nós sua voz sozinha me leva lágrimas não sei porque me rasgo pelos outros mesmo sabendo que me costurar dói do mesmo jeito depois as pessoas vão mas como elas foram sempre fica o amor não é cruel nós somos cruéis o amor não é um jogo nós fizemos um jogo do amor como o nosso amor pode morrer se está escrito nessas páginas mesmo depois da mágoa da perda da dor da ferida seu corpo ainda é o único com o qual eu quero ficar despida na noite depois da sua partida eu acordei tão despedaçada que o único lugar para guardar os cacos eram as bolsas embaixo dos meus olhos fica eu sussurrei enquanto você fechava a porta tenho certeza de que eu te superei tanto que tem manhãs em que acordo com um sorriso no rosto e minhas mãos em prece agradecendo ao universo por tirar você de mim obrigada Deus eu choramingando graças a Deus você se foi eu não seria o império que sou hoje se você tivesse ficado mas tem algumas noites em que me imagino o que eu faria se você aparecesse como se você entrasse pela porta nesse instante todas as coisas horríveis que você já fez seriam arremessadas pela janela mais próxima e todo aquele amor despertaria de novo escorreria pelos meus olhos como se nunca tivesse desaparecido mesmo como se estivesse ensaiando jeito de ficar quieto por tanto tempo só para ser ruidoso quando você chegasse será que alguém pode me explicar isso como até quando o amor vai embora ele não vai embora como até quando te deixo para trás sou tão perdidamente arrastada de volta a você ele não vai mais voltar sussurrou minha cabeça ele precisa voltar sussurrou meu coração não quero você como amigo quero você inteiro vou perdendo pedaços de você como perco cílios sem perceber e por todo lugar você não pode cair fora e ficar comigo não posso existir em dois lugares ao mesmo tempo eu sou água leve o bastante para gerar vida violento o bastante para levá-la embora o que mais sinto falta é de como você me amava mas o que eu não sabia é que seu amor por mim tinha tanto a ver com quem eu era era um reflexo de tudo o que eu dei para você voltando para mim como não percebi isso como pude ficar aqui imersa na ideia de que mais ninguém me amaria daquele jeito se fui eu que te ensinei se fui eu que mostrei como preencher se do jeito que eu precisava ser preenchida como fui cruel comigo te dando crédito pelo meu calor só porque você o sentiu pensando que você foi quem me deu força inteligência beleza só porque você reconheceu essas coisas como se eu não fosse tudo isso antes de te conhecer se eu não continuasse depois que você se foi você vai embora mas é como se não tivesse ido porque você age assim porque você abandona o que quer guardar porque você continua onde não quer ficar porque você acha que é ok ir para duas direções ir e voltar ao mesmo tempo vou te falar sobre pessoas egoístas mesmo quando sabem que vão te machucar entram na sua vida para sentir seu gosto porque você é do tipo de criatura que elas não querem deixar escapar você brilha muito para que te ignorem quando deram uma olhada uma boa conferida em tudo que você tem para dar quando tiverem levado sua pele seu cabelo seus segredos quando perceberem o quanto isso é real a tempestade que você é então tudo vai fazer sentido é aí que a covardia se instala é aí que as pessoas que você pensou conhecer são substituídas pela triste realidade do que são é aí que elas perdem toda a sua força toda a força do seu corpo e se retiram dizendo que você vai encontrar alguém melhor você vai ficar lá pelada com parte delas ainda escondida em algum lugar dentro e soluçar perguntando por que fizeram aquilo por que te forçaram a amá-las se não tinham nenhuma intenção de amar de volta e elas vão dizer alguma coisa do tipo eu precisava tentar eu tinha que dar uma chance afinal de contas era você mas isso não é romântico isso não é fofo a ideia de que foram tão envolvidas pela sua existência que precisaram se arriscar a feri-la só para que soubessem que não saíram perdendo sua existência pouco importava em comparação a curiosidade que tinham por você essa é a questão sobre as pessoas egoístas elas transformam outros seres em apostas almas para satisfazer suas próprias num minuto e estão te pegando no colo como se você significasse o mundo para elas no outro minuto te reduzem a uma simples fotografia um momento alguma coisa do passado um segundo elas engolem você e sussurram que querem passar o resto de suas vidas com você mas no momento em que sentem que há medo já estão com um pé para fora da porta mas não tem coragem de deixar você partir com classe como se o coração humano fosse tão pouco para elas e depois de tudo isso depois de tudo que levaram da ousadia não é triste e engraçado que hoje as pessoas tenham mais coragem de despir alguém com os dedos do que elas tem de pegar o telefone e ligar pedir desculpas pela perda e é assim que vocês a perdem lista de tarefas depois que terminamos buscar refúgio na sua cama chorar até as lágrimas acabarem não escutar músicas lentas deletar o número da pessoa do seu telefone mesmo que esteja memorizado nas pontas dos seus dedos não olhar fotos antigas ir à sorveteria mais próxima e se presentear com duas bolas de menta com flocos de chocolate a menta vai acalmar seu coração você merece o chocolate comprar lençóis novos juntar todos os presentes camisetas e tudo que tem o cheiro da pessoa e deixar num centro de doação planejar uma viagem dominar a arte de sorrir e balançar a cabeça quando alguém mencionar o nome da pessoa no meio da conversa começar um projeto novo aconteça o que acontecer não telefonar não implorar por quem não quer falar não implorar por quem não quer ficar parar de chorar mais cedo ou mais tarde se dar ao luxo de se sentir idiota por acreditar que você poderia ter construído uma vida na barriga de alguém respirar o jeito como vão embora diz tudo A Cura Parte 4 Talvez eu não mereça coisas boas porque estou pagando pecados dos quais não me lembro a questão sobre escrever é que não sei se vou acabar me curando ou me destruindo não se dê ao trabalho de agarrar aquilo que não te quer você precisa começar um relacionamento consigo mesma antes de mais ninguém aceite que você merece mais do que amor doloroso a vida nos move a decisão mais justa com o seu coração é se mover junto faz parte da experiência humana sentir dor não tenha medo abre-se a solidão é um sinal de que você está precisando desesperadamente de si mesma você tem o hábito de depender dos outros para compensar aquilo que você acha que não tem quem te fez cair na história de que outra pessoa deveria te completar se o máximo que alguém pode fazer é complementar não procure cura aos pés daqueles que te machucarem se você nasceu com fraqueza para cair você nasceu com força para levantar talvez as pessoas mais tristes sejam as que vivem esperando por alguém que nem sabe que existe fique firme enquanto dói faça flores com a dor você me ajudou a fazer as flores com a minha então floresça de um jeito lindo perigoso escandaloso floresça suave do jeito que você prefere apenas floresça agradeço ao universo por levar tudo o que levou e por me dar tudo o que está dando é preciso ter elegância para continuar sendo gentil em situações cruéis caia de amores por uma solidão há uma diferença entre alguém dizer que te ama e de fato te amar às vezes o pedido de desculpa não vem quando se espera e quando vem não é esperado nem necessário você me diz que não sou como as outras e aprende a me beijar de olhos fechados tem alguma coisa na frase alguma coisa em precisar ser diferente das mulheres que chamo de irmãs para ser amada que me faz querer cuspir sua língua de volta como se eu fosse sentir orgulho por ter sido escolhida como se eu ficasse aliviada porque você pensa que sou melhor do que elas da próxima vez que ele comentar que os pelos das suas pernas cresceram de novo lembre-se garoto que o seu corpo não é a casa dele ele é um hóspede avise que ele nunca deve passar por cima das boas-vindas de novo ser suave é ter poder você merece se encontrar completamente no seu ambiente não se perder no meio dele eu sei que é difícil acredite eu sei que parece que o amanhã não vai chegar e que hoje vai ser o dia mais difícil de aguentar mas eu juro que você vai aguentar a dor passa como sempre se você der tempo a dor e deixar só deixar pra lá devagar como uma promessa que se quebra deixa pra lá gosto de ver como as estrias das minhas coxas são humanas e como somos tão macias porém ásperas e selvagens quando precisamos isso adoro adoro isso na gente como somos capazes de sentir como não temos medo de romper e de cuidar das nossas dores com classe só o fato de ser mulher dizer que sou mulher me faz absolutamente plena e completa meu problema com o que considero bonito é que o conceito de beleza se baseia na exclusão acho pelo bonito quando uma mulher usa o pelo como um jardim na pele essa é a definição de beleza um nariz grande e adunco apontando para o céu como se dissesse a que veio pela cor da terra das plantações dos meus antepassados que alimentavam uma linhagem de mulheres com coxas grossas com os troncos das árvores olhos de amêndoa encobertos por convicção profunda os rios de punjabe correm no meu sangue por isso não me venha dizer que minhas mulheres não são tão bonitas quanto as mulheres dos seus pais nossas costas contam histórias que a lombada de nenhum livro pode carregar aceite-se como você foi projetada seu corpo é um museu de desastres naturais será que sempre você entende o tamanho desse absurdo perder você foi o que levou a mim mesma o corpo das outras mulheres não é o nosso campo de batalha remover todos os pelos do seu corpo é ok se é isso que você quer assim como manter todos os pelos do seu corpo é ok se é isso que você quer você só pertence a você parece que é deselegante falar da minha menstruação em público porque a verdadeira biologia do meu corpo é real demais é legal vender o que uma mulher tem entre as pernas mas não é legal mencionar suas entranhas o uso recreativo desse corpo é considerado uma beleza mas a sua natureza é considerada feia você já era um dragão bem antes de ele chegar dizendo que você podia voar você vai continuar sendo um dragão por muito tempo depois da partida dele quero pedir desculpas a todas as mulheres que descrevi como bonitas antes de dizer inteligentes ou corajosas fico triste por ter falado como se algo tão simples como aquilo que nasceu com você fosse seu maior orgulho quando seu espírito já despedaçou montanhas de agora em diante vou dizer coisas como você é forte você é incrível não porque eu te ache bonita mas porque você é muito mais do que isso tenho o que tenho estou feliz perdi o que perdi e ainda estou feliz você olha pra mim e chora tudo dói eu te abraço sussurro mas tudo pode curar se a tristeza vem a felicidade também vem todos nascemos tão bonitos a grande tragédia é que nos convence de que não somos o nome Kahur faz de mim uma mulher livre tira as algemas que tento me prender me eleva para lembrar que sou igual a qualquer homem mesmo que o estado deste mundo grite que não sou que sou a mulher que quiser e pertenço só a mim e ao universo me torna humilde grita que tenho um dever universal a dividir com a humanidade nutrir e servir a irmandade erguer aqueles que precisam o nome Kahur corre nas minhas veias estava em mim antes que o mundo existisse é a minha identidade e minha libertação o mundo te dá tanta dor e você aí transformando a dor em outro não há nada mais puro como você ama a si mesma é como você ensina todo mundo a te amar meu coração sangra pelas irmãs em primeiro lugar sangra por mulheres que ajudam mulheres como as flores anseiam pela primavera a deusa entre suas pernas faz as bocas salivarem você é sua própria alma gêmea tem pessoas tão amargas é com elas que você deve ser amável todas nós seguimos em frente quando percebemos que são fortes e admiráveis as mulheres a nossa volta se você vê beleza aqui não significa que há beleza em mim significa que há beleza enraizada tão fundo em você que é impossível não ver beleza em tudo pelo se não era para estar aqui não cresceria em nosso corpo para começo de história estamos em guerra com o que há de mais natural em nós acima de tudo ame como se fosse a única coisa que você sabe fazer no fim do dia isso tudo não significa nada esta página onde você está seu diploma seu emprego o dinheiro nada importa exceto o amor e a conexão entre as pessoas quem você amou e com que profundidade você o amou como que você tocou as pessoas a sua volta e quanto você se doou a elas eu quero ficar tão enraizada ao chão que essas lágrimas estas mãos estes pés afundarão você precisa parar de procurar um porquê em algum momento você precisa deixar quieto se você não é o suficiente para si mesma você nunca será o suficiente para outra pessoa você precisa ter vontade de passar o resto da vida antes de tudo com você é claro que quero ser bem sucedida mas não busco sucesso para mim preciso de sucesso para conseguir leite e mel o suficiente para ajudar quem está em volta chegar lá meu pulso acelera diante da ideia de parir poemas e é por isso que nunca vou parar de me abrir para concebê-los o amor pelas palavras é tão erótico que estou apaixonada ou excitada pela escrita ou ambos o que mais me assusta é como espumamos pela boca de inveja quando os outros prosperam mas suspiramos aliviados quando fracassam nosso conflito em celebrar uns aos outros se revelou o mais terível da natureza humana sua arte não é a quantidade de pessoas que gostam do seu trabalho sua arte é o que seu coração acha do seu trabalho o que sua alma acha do seu trabalho é a honestidade que você tem consigo e você nunca deve trocar honestidade por identificação ofereça aqueles que não tem nada a te oferecer você me abriu ao meio do jeito mais honesto que existe de abrir uma alma e me forçou a escrever no momento em que eu tinha certeza que nunca mais conseguiria escrever obrigada você conseguiu chegar ao fim com meu coração nas mãos obrigada por chegar aqui a salvo por ter cuidado com o que há de mais delicado em mim sente-se respire deve estar cansado me deixa beijar suas mãos seus olhos devem estar precisando de alguma coisa doce te mando toda a minha doçura e não iria a lugar algum e não seria nada se não fosse por você você me ajudou a me tornar a mulher que eu queria ser mas que tinha medo de ser será que você tem alguma ideia do milagre que é do quanto foi incrível e do quanto sempre vai ser incrível estou de joelhos diante de você agradecendo estou mandando meu amor para os seus olhos que eles sempre vejam bondade nas pessoas e que você sempre exercite a gentileza que vejamos uns aos outros como um que possamos nada menos que nos apaixonar por tudo que o universo tem a oferecer e que sempre tenhamos raízes estrutura nossos pés firmemente plantados na terra uma carta de amor de mim para você e que o universo não se apaixonou Obrigado.